Bom, boa noite a todos os internautas, boa noite do Facebook e do Instagram, mais uma vez aqui conversando sobre, fazendo uma avaliação sobre a situação da pandemia no Ceará. Hoje tive várias reuniões, praticamente quase toda a tarde reunida com o secretário Cabeto, que é o nosso secretário de Saúde do Estado, onde avaliamos, juntamente com a equipe da saúde, a situação dos números da pandemia. O IntegraSus mostra hoje que o Estado atingiu, já ultrapassou mais de 524 mil testagens. Isso é importante porque todos os números têm melhorado, a queda tanto de casos como de óbitos em todas as regiões do Ceará. A região que estava mais complicada era a situação do Cariri, mas também está em queda. Analisamos hoje também toda a rede de assistência, inclusive retomando vários atendimentos anteriormente priorizados para a Covid-19 por conta da situação. Inclusive, estamos discutindo hoje um grande projeto da Secretaria de Saúde, são as salas de estabilização dos municípios cearense. Uma sala para pequenos municípios, vai ter uma sala equipada para que, em casos graves, o paciente possa ser estabilizado, até ser transferido para um hospital, para uma unidade de alta complexidade. Então, esses respiradores serão fundamentais para equipar essa sala de estabilização aqui no Estado do Ceará. Nós vamos construir e equipar toda uma rede para que, cada vez mais, dentro do Programa de Modernização da Saúde Pública do Ceará, 90% das necessidades de saúde de cada região possam ser atendidas naquela própria região. É por isso que nós vamos continuar todas as UTIs, nós abrimos em Crateus, em Iguatú, em Engol, em Tianguá, em Itauá, em Itapipó, todas elas vão continuar, exatamente para atender a população nos casos mais graves, para que a população, o cidadão não precise deslocar 200, 300, 400 quilômetros para ter um atendimento em relação aos casos mais graves. Lembrando que, durante essa pandemia, foram mais de 2.800 leitos, mais de 900 UTIs e muitas delas vão permanecer funcionando, mesmo após essa pandemia, para atender a toda a rede, a estrutura de rede de saúde pública do Estado do Ceará. Lembrando que nós estamos universalizando o SAMU, vamos inaugurar os hospitais regionais, cada uma das 5 macro-regiões de saúde do Estado vai ter um hospital próprio do Estado de alta complexidade, rede de policlínicas, de UPAs, de centros de especialidade odontológicas, de SAMU, o SAMU aéreo, nós já montamos o Bases do Ceopaé no Cariri, na região norte, em Quixadá e agora vamos montar também, ainda esse ano, na região do sertão de Crateluz. Portanto, estamos estruturando toda uma rede de saúde para que a gente possa garantir uma eficiência maior do atendimento à população cearense. Também lembrando que uma das coisas mais importantes até sair a vacina contra a Covid-19 é a testagem. Semana passada, vocês acompanharam, eu visitei o laboratório de testagem e testes de Covid-19 da Fiocruz, talvez seja um dos maiores laboratórios do Brasil, vai permitir 10 mil testes por dia, um grande investimento que foi feito aqui no Ceará, ali no anexo à sede da Fiocruz, toda uma construção que foi feita e quero aqui parabenizar, tive a oportunidade de visitar, finalmente, da obra, todos os equipamentos importados da China, dos Estados Unidos, enfim, toda uma estrutura de profissionais que vieram do Rio e profissionais do Ceará, do LACEN também, que é do Estado, estão trabalhando lá e hoje iniciaram o início dos testes realizados aqui no Ceará. Será fundamental para que a gente possa garantir que muitas das atividades que ainda estão aguardando o início das suas atividades, por conta do risco de aglomeração, ela será fundamental essa testagem por parte desse novo laboratório da Fiocruz aqui no Ceará. Então, só tem esse laboratório no Rio de Janeiro e teremos um agora aqui no Estado do Ceará. Bom, temos conversado bastante com os governadores também, aliás amanhã tem uma reunião com os governadores, alguns governadores do Nordeste, temos conversado sempre para fazer uma avaliação de como é que está a situação da Covid nos seus Estados, aliás muitos Estados, o Ceará está ainda à frente nas etapas, nas fases do plano de retomada da economia aqui no Ceará, muitos ainda estão atrás do Ceará, mas a gente sempre tem discutido a preocupação, o zelo, a responsabilidade dessa reabertura da economia para que não prejudique, não tenha nenhum repique ou nenhum retrocesso em relação à pandemia aqui nos nossos Estados. Bom, quero só para finalizar relembrando a importância do uso da máscara, evitar aglomeração e o uso da máscara que é obrigatório aqui no Estado do Ceará. É uma forma de prevenção, prevenção a você, a seus familiares, seus amigos e a toda a população. No mais é dizer que nós estamos juntos, agradecer aqui a transmissão sempre dos portais, das rádios, das TVs, TV Diário, um abraço para o meu amigo Marcos Lima, TVC, TV O Povo, TV Fortaleza, TV Assembleia, quero agradecer sempre a transmissão e dizer que sairemos sempre juntos dessa pandemia, com trabalho, com esforço, com dedicação e acima de tudo com diálogo e com cooperação. Um abraço, uma boa noite e até a nossa próxima conversa sobre a Covid-19. Um abraço!